Fala o que você está fazendo Eu estou tentando Fazer aquelas coxinhas do Outback Daquele restaurante lá, gente Aquele restaurante caríssimo Estou tentando fazer Ela vai lá e experimenta O que ela quer fazer em casa Exatamente É assim que faz? Não sei, mas estou tentando Aí vai rolar também um arroz cremoso de palmito E você não está naquele restaurante caro não É invenção mesmo É assim que empana, gente? Pelo menos não está com a aparência legal, não é? É assim que empana? Não sei Parece que vai ficar legal Me fala aí se é assim Quando tiver fritinha eu vou mostrar Eu acho que ficaria legal se também se botasse Aquelas Salsinha Aqui no molho? Depois eu no molho ali É, mas aí a Maiara não gosta de comer Negocinho verde Ah, ela vai comer Ela já veio ali reclamar? Eu botei ali no arroz cremoso Matinho, ela sabe que eu não gosto de comer nada verde São oito coxinhas daquela Naquele restaurante caro Por cinquenta e pouco reais Que é cinquenta e cinco reais Aqui é um quilo O saquinho é dez reais Só faz em casa Vamos ver como é que fica A gente come lá E faz aqui Será que fica pronto até antes da janta? Vamos ver Dia de domingo já Domingo a gente almoça à tarde Jesus Que é matoso de fome Domingo todo mundo quando está na sua casa Isso não É sim Eu acho E o arroz está com medo aqui Tira desse e mergulha aqui de novo Uma fofoca Já estou até cansada E dá para fritar Melhor do que churrasco, né? Para fritar, não Churrasco é churrasco Hoje é fazer churrasco Mas choveu E tem que passar Assim duas vezes no ovo Para ficar bem crocante Esse vai ser o suficiente não Porque é Pessoal Quanto mais fome Mais Quero comer, né? Come Mas lá não tiver que todo mundo come o oito Fica quietinho O que tem aqui? O frango O molho de mostarda O molho de mostarda O ovo com o que? O ovo com Eu temperei o ovo Com um sazão O sazão Você bate Mexe ele Fica assim Aí você mergulha na farinha Naquela farinha A gente faz o bolo Depois mergulha na farinha pão Que é a farinha Um lugar que fala pão Tem outro lugar que fala Farinha de rosca, né? Aqui a gente fala farinha de rosca Aqui é o lugar que fala farinha pão Tá bom isso aí Só a farinha Tá pouquinho nela Acho que dá para colocar Essas três Farinha não é muito saudável Ah, farinha branca, né? É Verdade Mas se empanar Se ele igual faz Com peito de frango Não fica tão crocante Tem que mergulhar Três vezes Duas vezes É isso Cadê a irmã, filha? Cadê a irmã? Aqui Aqui Ai, que linda Dá um beijo nela Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Pô, Deus meu Jesus Que isso Rapaz É Delícia, gente Barriga até fez um barulho diferente Mas sabe onde você iria almoçar hoje? Lá no cadeque É mesmo? Essa é de comer? Que lindo Lá no cadeque com leite Colheu peixe A gente esfora o peixe na peixaria Eu adoro filé de peixe com molho de camarão Esfora o peixe Depois vai lá E eles fazem no restaurante Vamos lá Em cima da peixaria Em cima da peixaria tem a peixaria O que é sendo essa panela aí? O que? Isso aqui? É Pra fazer o arroz cremoso Bacon, milho, ervilha Palmito E... Pueira Aí joga no arroz ali Não, ainda falta entrar o queijo Creme de leite Ah, tipo arroz pra bondese? É isso Arroz É isso aí mesmo Entendi E lá vamos Muito bem, muito bem Doutora, doutora Oi Oi Doutora, você vê se sua irmã tá legal? Vê se sua irmã tá bem Vê se sua irmã tá bem Vê se sua irmã tá bem Vê, doutora Vê, doutora Se sua irmã tá bem Vê Isso, doutora Vê É, analise Vê Doutora O que que houve? Quebrou, doutora Quebrou, doutora Ô, doutora Pega, papai conserta pra você Pega Papai conserta pra você Tá, doutora Papai vai consertar pra você Tá, doutora Papai Oi Caipira Caipira? Você quer dançar caipira? Mamã Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Pega lá pra descer, pai O negocinho de pintar Pega lá pra pegar no quarto Ah, caipira Vai pintar? Peraí, papai Vai pegar, peraí Vai lá e dá o lápis pra irmã Não, dá pra irmã pintar Você vai pintar tudo Dá pra irmã pintar você, dá? Fala, irmã Pinta eu Mãe, pinta eu Oi? Pinta eu Pinta eu Dá um beijinho Dá um beijinho Caipira? Ou coelhinho? Então já tá aqui no coelhinho Caipira mais linda, gente Vira aqui pra mamã Outro ladinho Vira oitinho Irmã pintar você Irmã vai pintar Que linda Que linda Pra amanhã Que bigodinha Oi Oi Vai pintar Então calma aí Deixa eu fazer um negócio Pra você pintar, mamã Não pode É um negócio Pra você pintar, mamã Vai, pinta, mamã Pinta Pinta na roupinha Não Ela descobriu Cara Não sou boba Fala, eu não sou boba Não, irmã Vai, pinta, mamã Pinta Dá pra não Cuidado Dá pra não machar você Dá Vai, pinta, mamã Pinta Pode pintar Pinta